Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo para fazer mais esse encontro virtual promovido pela SBPT. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, eu sou médica assistente do grupo de transplante pulmonar do Hospital das Clínicas do INCOR e do Hospital Albert Einstein e coordenadora da Comissão de Transplante e Doenças Pulmonares Avançadas da SBPT. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a agudização da pneumopatia crônica, um tema bastante controverso e que frequentemente questionam os pneumologistas se transplanta ou palia. Então a gente vai falar um pouco sobre o assunto e para isso eu gostaria de convidar dois grandes amigos para poder falar sobre o assunto. Em primeiro lugar a doutora Patrícia Favaré, ela é médica pneumologista assistente do grupo de transplante pulmonar do INC do Rio de Janeiro e também membra da Comissão de Transplante e Doenças Pulmonares Avançadas. Em seguida o doutor Pedro Medeiros, que é intensivista do Hospital Assicamargo e também paliativista, membro da Comissão da SBPT. Então com vocês a palavra primeiro a Patrícia vai dar a seguimento. Convido a todos os participantes que tiverem dúvidas mandar as perguntas pelo ícone Q&A para a gente ir fazendo as perguntas aí no final da apresentação. Então é isso com a palavra doutora Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada Priscila pelo convite. A Priscila é uma das principais responsáveis pela minha formação como médica transplantadora pulmonar. Muito obrigada, acabou tornando-se uma grande amiga. Muito obrigada pelo convite para dividir esse assunto com você e com o Pedro, um assunto difícil, um assunto muito atual, mas extremamente importante e acho que traz pontos de reflexão e de discussão muito importantes para a gente aqui nesse momento. Eu vou começar falando? Deixa eu só. Eu vou começar falando então especificamente desse cenário, porque é um cenário que a gente trouxe para discutir hoje, que é o cenário da agudização da pneumopatia crônica. Nem de longe é o cenário onde a gente quer discutir transplante, nem de longe é o cenário onde a gente quer indicar transplante pulmonar e listar o paciente para transplante pulmonar, mas é o cenário que a gente trouxe hoje para discutir e entender os dois caminhos possíveis, muitas vezes não tão separados como a gente pensa, mas em relação a transplantar ou paliar esse doente. E aí para começar... Renos indicação por fibrose císca especificamente, por conta dos moduladores de CFTR e as doenças vasculares representadas sobretudo pela hipertensão arterial pulmonar, elas trazem um contexto hemodinâmico muito específico que não é o principal aqui para a gente discutir nesse momento. Então a ideia aqui é avaliar e indicar o transplante pulmonar de uma maneira geral, entendendo aquelas indicações centrais e chave de transplante pulmonar, que é estarmos diante de uma doença pulmonar crônica avançada, com um prognóstico muito ruim, um risco grande de morte nos próximos anos e ao mesmo tempo precisamos estar diante de um doente, de uma doença onde a gente consiga oferecer o transplante pulmonar com uma alta chance de sobrevida. E aí dentro dessa indicação central, a gente por grupo de doença separa os critérios específicos e define quem são os pacientes que precisam ser acompanhados e inseridos em lista. Então, novamente, para pontuar uma das coisas mais importantes que eu trouxe para hoje, que é o melhor momento, o melhor cenário para avaliar esse paciente indiscutivelmente é fora da agudização. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, falando sobre a exacerbação especificamente, esse doente chega num primeiro momento, ele passa por uma triagem inicial e aí nessa triagem inicial a gente vai precisar entender e definir se é um doente para imediata ventilação mecânica, se é um doente que consegue ficar em ventilação não invasiva ou se vai responder às medidas iniciais de pronto atendimento. E aí dentro desse grupo de doentes, a gente vai ter aquele doente que pode ir de alta para casa e esse é o doente mais fácil de decidir seguir no caminho do transplante ou se é aquele doente que vai precisar da internação hospitalar. E em precisando da internação hospitalar, a gente vai precisar entender a exacerbação desse doente. Habitualmente, é um paciente que piorou da dispineia ou da tosse nas últimas semanas, dentro de um contexto de inflamação local ou sistêmica, vai ser medicado com broncodilatadores de curtação, corticoides sistêmicos e a gente vai buscar o cenário da infecção pulmonar, que é uma das principais causas de exacerbação desse doente. Encontrando a infecção pulmonar, ele vai ser tratado e aí fica muito simples entender que após dois ou três dias com estabilização da infecção, não sendo um doente que foi para ventilação mecânica, não sendo um doente com sepsis ou sepsis grave, fica mais fácil entender o caminho do transplante desse doente, porque na verdade a gente vai apenas seguir no caminho que já tinha sido definido para esse doente antes da agudização. Eu quero falar um pouco mais da fibrose pulmonar, que traz desafios ainda maiores para a gente, por conta especificamente do prognóstico muito ruim desse doente no momento de exacerbação. Então, entendendo a exacerbação aguda da fibrose pulmonar idiopática, na verdade eu vou usar a fibrose pulmonar como modelo de estudo para essa discussão, porque de fato é a fibrose pulmonar com pior prognóstico, junto com as outras fibroses com comportamento progressivo e que acabam tendo um comportamento semelhante à FPI. A gente tinha em 2007 a definição da agudização da fibrose pulmonar e esses critérios foram revistos em 2016 e novamente propostam uma reclassificação um pouco mais abrangente que a gente acaba usando hoje para definir a exacerbação da fibrose pulmonar idiopática. Então, o que seria esse paciente? Aquele paciente que deteriorou agudamente, deterioração respiratória, obviamente, de forma clinicamente significativa, e isso é caracterizado pelo surgimento e ou disseminação de novas anormalidades alveoladas. Na verdade, é um doente que pode estar fazendo o diagnóstico naquele momento, no contexto de exacerbação, mas atualmente é um doente já conhecido previamente com o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Piorou habitualmente nos últimos 30 dias, isso é uma coisa que mudou também na revisão de 2007, a gente não tem o marco específico dos 30 dias, mas a gente tem um marco sugerido de 30 dias para essa piora aguda desse paciente com o surgimento de novas opacidades imbidrofosco bilaterais ou consolidações, tanto faz, na verdade, às vezes as duas imagens, mas isso tudo precisa acontecer em um contexto tomográfico de pneumonia intersticial usual, compatível com a pneumonia intersticial usual. E ainda que haja insuficiência cardíaca ou hipervolemia, essas condições não conseguem explicar completamente a deterioração aguda respiratória desse paciente. Agora, em 2016, foi incluído os desencadeadores da exacerbação aguda, antes eles eram excluídos, a gente entendia a exacerbação como uma situação onde você não tinha, por exemplo, uma infecção como desencadeador, mas agora a gente entende que a infecção está incluída nesse contexto, então essa exacerbação, pode ser um momento onde haja uma infecção pulmonar, um procedimento, uma biópsia, ou a gente não consegue identificar o fator que desencadeou a exacerbação. Mas com ou sem fator identificado, múltiplos cortes demonstram que o prognóstico nesses doentes é extremamente ruim. Então, especialmente aquele paciente com fibrose pulmonar idiopática que agudizou e precisa ser admitido em unidade fechada, sobretudo para a ventilação mecânica, esse paciente é um paciente onde os trabalhos mostram uma variação de 49% a 96% de mortalidade. Então, ainda que a gente tenha relatos de benefício para o uso dos corticoides sistêmicos e a gente acaba usando na prática clínica, apesar de não haver ensaio clínico randomizado, assim, definitivo, né, para corroborar essa prescrição, a gente acaba usando por conta de benefício já comprovado, né, em relatos e até mesmo na prática clínica, a gente precisa entender que esse momento é um momento de extrema fragilidade desse doente, sobretudo em relação ao risco de morte. Então, é um doente que tem uma chance muito grande de morrer e isso tudo é conhecido da família, porque a gente muitas vezes já, e esse é o ideal, esse é o cenário ideal, já conversou com esse doente logo quando ele foi recebido para avaliação inicial no centro transplantador. Então, é importante que a gente tenha utilizado anteriormente uma janela de oportunidade para tomada de decisão que não é esse momento, que é aquele momento onde o paciente foi recebido no ambulatório, onde ele foi atendido pelo pneumologista, onde a sua doença foi entendida, o seu critério de indicação e listagem para transplante pulmonar está muito definido e a gente já começa a conversar, o Pedro vai explicar muito melhor aonde entra a paliação nesse momento, mas a gente já começa a explicar transplante e paliação para esse doente antes. Então, aproveitar o momento eletivo de encaminhamento desse doente, o momento ambulatorial desse doente, onde ele está estável e fora da agudização, é o nosso melhor cenário para trabalhar esporte nutricional, para trabalhar reabilitação e para conversar o que será feito com esse doente naquele momento, se esse momento acontecer, da agudização. E aí, se esse momento acontece, o momento da agudização, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar idiopática ou mesmo as outras condições que representam doenças pulmonares crônicas avançadas que eu não trouxe para discussão especificamente hoje, a gente pode precisar do suporte à oxigenação por membrana extracorpórea como ponte para o transplante. Então, a gente já não está falando mais de um pulmão com capacidade de recuperação, ao contrário, a gente está falando de um pulmão onde o paciente está com os seus critérios bem definidos de transplante pulmonar, já foi avaliado por uma equipe multidisciplinar e está se preparando com suporte psicológico, nutricional, cuidado com as comorbidades e, sobretudo, reabilitação cardiopulmonar para finalmente chegar ao momento do transplante. Só que o momento do transplante pode ser precedido pelo momento da agudização. E se o momento da agudização chegou primeiro, a gente precisa trazer como pontos importantes, que pontos-chave para essa discussão, que a reabilitação precisa ser mantida durante o período de internação hospitalar. Então, é essencial que esse paciente, se for mantido em oxigenação por membrana e se precisar do suporte ECMO naquele momento da internação, que a gente consiga garantir o suporte nutricional e, sobretudo, manter a reabilitação desse paciente para que ele não perca tudo o que ele ganhou no momento de preparo para o transplante pulmonar. Então, essa é a grande dificuldade de lidar com esse doente quando a agudização chega antes do transplante. E, ainda assim, a gente ainda tem a condição especial e particular, e eu me lembro certa vez de estar em São Paulo com a Priscila, no Einstein, e a gente receber, ela receber, na verdade, um paciente de ambulância para esse tipo de avaliação, um paciente que estava em um momento de agudização, e esse, definitivamente, não é o momento para que esse paciente seja avaliado para o transplante. Então, esse paciente, ele precisa ser avaliado antes, e no momento em que nós estamos discutindo essa avaliação, todos esses pontos que podem acontecer antes do transplante chegar, precisam ser discutidos. Eu trouxe aqui um trabalho que foi submetido ao Congresso do Hospital recentemente e foi aceito para a publicação em pôster e nos anais do hospital. Foi um trabalho que eu fiz com a nossa experiência, como um centro transplantador jovem, um centro transplantador do SUS, formado pela equipe do Einstein, e que é uma experiência curta, uma experiência de poucos transplantes e uma experiência de poucos anos. Mas uma experiência onde a gente usou o suporte ECMO muito mais no intra e no pós-operatório do que como ponte para transplante. Então, eu só trouxe o trabalho como curiosidade, mas, na verdade, o que a gente tem para discutir hoje é o momento da agudização e se, nesse momento, nós vamos continuar investindo tudo e todos os recursos nesse paciente, utilizando, se necessário for, a ECMO como ponte e mantendo a reabilitação e o suporte nutricional para dar seguimento ao transplante pulmonar. E aí, a questão da proximidade do fim traz essas discussões e muitas outras. São imensas as questões, são muitos os questionamentos que o fim traz, não só antes da agudização, como na agudização e durante a agudização, e mesmo depois, considerando o desfecho, transplante, paliação, vida ou morte desse doente. Mas, eu acho que o ponto mais importante que eu queria trazer aqui é a importância de realmente manter esse doente funcional, nutrido e em condições de receber o órgão, caso este órgão chegue para esse doente neste momento ou logo após o momento da pior agudização. E é isso, transplante pulmonar é a possibilidade de oferecer qualidade de vida. Não importa muito por quanto tempo. A gente quer por muito tempo, o doente quer por muito tempo, a família quer por muito tempo, mas a proposta aqui é oferecer qualidade de vida. E muitas vezes a qualidade de vida é melhor oferecida pela paliação e não pelo transplante pulmonar. Eu, com a minha formação como pneumologista e médica transplantadora, eu tendo a indicar o transplante pulmonar, sempre nesse contexto anterior, e trabalhar sempre na possibilidade de manter esse doente pronto e em lista, ainda que no momento da agudização. Mas é o que a gente sempre conversa, nas nossas discussões em outros momentos, discutindo casos e crescendo como equipe, nem sempre isso é possível. E eu queria agradecer à sociedade e à Priscila e ao Pedro pela oportunidade de estarmos juntos discutindo esse assunto tão importante e tão atual em transplante pulmonar e paliação. Obrigada. Muito obrigada, Pathy, pela apresentação excelente. Acho que levanta aí diversos questionamentos. Eu vou deixar para a gente fazer as perguntas mais para o final. E agora, queria convidar o doutor Pedro para fazer a sua apresentação. Obrigado, Priscila. Obrigado, Patrícia. Tive uma explanação excelente sobre todas essas questões tão fundamentais da agudização, da pneumopatia crônica. Acho que a Patrícia deixou muito claro o quão importante são esses momentos em que o paciente passa nas avaliações ambulatoriais e ele é seguido pelo pneumologista. E, para mim, é muito importante estar aqui na Sociedade Brasileira de Pneumologia hoje. Eu trabalho muito como intensivista, mas como pneumo também. E tenho muito orgulho de ser oriundo do grupo de doenças intesticiais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu pude desenvolver toda a minha avaliação e pesquisa em relação à linfângula e o miomatose, uma doença rara, mas que também cursa com uma evolução muito, às vezes, trágica, cujas pacientes precisam ser submetidas a transplante. E acho que a fala que a Patrícia traz nos proporciona uma reflexão muito grande de que não é transplante ou paliar, mas que sempre nós vamos estar ali buscando proporcionar o máximo de qualidade e bem-estar para todos esses pacientes e que mesmo o transplante traz as suas repercussões em termos de novas realidades que esse paciente vai vivenciar, as quais ele vai precisar se adaptar também, e que com certeza haverão novos sintomas e novas dimensões para serem paliadas. Então, é nesse sentido que o cuidado paliativo, muito mais do que uma indicação, ele é uma abordagem de tratamento a qual todos os profissionais de saúde deveriam ter uma formação, pelo menos no seu nível primário. E acho que isso é algo que é tão bem feito e avaliado nos grupos de transplante, que a Patrícia faz parte, que a Priscila também, e a gente vai poder agora discutir um pouco sobre esses cuidados paliativos dentro da pneumologia que vem a cada ano crescendo mais, e esse ano teremos já o terceiro curso lá em Brasília, curso nacional de cuidados paliativos da sociedade brasileira. Eu vou compartilhar agora aqui a minha apresentação com vocês. E aí Eu não tenho nenhum conflito de interesse, que possa estar relacionado a essa apresentação. E eu começo com essa informação da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana, que mostra que anualmente cerca de 40 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos. E dessas, cerca de 10% apresentam pneumopatias crônicas. Só que uma realidade muito dura a qual a gente enfrenta mundialmente no nosso país não é diferente. Apenas 86% daqueles que precisam de cuidados realmente recebem, apenas 86% daqueles que precisariam não recebem cuidados paliativos. Então a gente tem menos de 14% sendo efetivamente cuidados dentro da abordagem paliativa. Essa é uma definição da International Association for Hospice and Paliative Care, e HPC, né? É uma associação extremamente respeitada e cuja definição está muito em congruência com a Organização Mundial de Saúde. E ela traz que os cuidados paliativos são todos esses cuidados ditos holísticos ativos. Holísticos por quê? Porque eles são multidimensionais. Além do sintoma físico e da dimensão física, as dimensões familiares, psicos, sociais, espirituais, todas essas dimensões são importantes e precisam ser abordadas nesse contexto e cuidadas de todos aqueles que vivem um intenso sofrimento relacionado à sua saúde, de uma doença grave, especialmente aquelas que estão no final da vida, mas que extremamente afeta a sua possibilidade de sobrevivência, ou seja, elas são ameaçadoras à vida. E o objetivo dos cuidados paliativos é melhorar essa qualidade de vida, né? Tanto dos pacientes, mas também de suas famílias e de seus cuidadores. Então, o olhar do cuidado paliativo, ele transcende a relação direta só médico ou paciente, mas ele precisa contemplar toda essa rede de apoio que cuida dessa pessoa que está enferma. E para nós que lidamos com doenças respiratórias crônicas, que agravam tanto a qualidade de vida e o bem-estar dos nossos pacientes, sabemos o quão, às vezes, exaustivo é para um cuidador estar ali ao lado, presente no cuidado de alguém com uma doença pulmonar crônica. E sofrimento grave, gente, é muito importante a gente ter esse conceito bem claro, é todo aquele relacionado a uma doença que não pode ser aliviado sem intervenção profissional, sem intervenção médica ou multiprofissional. Ele compromete toda essa funcionalidade física, social, espiritual e emocional, sendo que doença grave toda ela que traz alto risco de mortalidade e vai impactar negativamente toda a funcionalidade, trazendo sobrecarga de sintomas e surgindo a necessidade de tratamentos e estresses que também acabam afetando os cuidadores. Acho que é importante, esse gráfico é um gráfico bastante conhecido no meio do cuidado paliativo de correlacionar o que a gente chama de tratamento curativo e aqui a gente poderia até pensar na opção o transplante com os chamados cuidados paliativos. E eles não são, como a professora Valencia mesmo mencionou, excludentes de maneira alguma. Eles correm, eles vão com correntes o tempo inteiro, em graus e intensidades diferentes. A gente chama em cuidado paliativo muito mais terapia modificadora de doença, mais do que tratamento curativo. A partir da evolução da doença, essas intensidades podem variar a ponto de que quando eu chegar numa fase muito avançada em que eu não tenha mais uma terapia modificadora de doença oferecer, essas linhas curativas vão perdendo a sua importância e o cuidado paliativo aumenta mais a sua intensidade, inclusive cuidando da família e da rede de apoio no período do luto. Eu gosto muito dessa figura, esse é um slide que eu peguei da Alice, que fala muito do caminho que a gente tem para traçar dentro da pneumologia. E é uma estrada longa, é uma estrada que precisa de muita pavimentação e é extremamente importante que eventos como esse de hoje estejam sendo realizados e que os cuidados paliativos possam ser cada vez mais discutidos fora do cenário só da oncologia. Que áreas como a pneuma, a cardio, a néfro, que cuidam de pacientes crônicos e que possuem essas exacerbações possam trazer essa ciência para dentro do seu escopo, do seu olhar. Esse talvez seja um dos documentos mais importantes que a gente tem recentemente em relação aos cuidados paliativos especialmente precoces nesse contínuo de cuidado que deve ser essa linha de cuidado que deve ser a abordagem do paciente com doença respiratória crônica. Esse é um documento publicado em 2022 pela TES. E ele menciona, ele traz as indicações de cuidado paliativo muito como aquilo que a Patrícia mencionou. Todos os pacientes que têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, que têm hipertensão pulmonar, que têm doença pulmonar intestinal e apresentam um diagnóstico de câncer de pulmão, que estão sujeitos a um alto risco de mortalidade e agravamento dos seus sintomas e para nós na doença respiratória é muito marcante e muito trágico às vezes a incapacidade de se controlar adequadamente a dispineia e todos os sintomas psicoafetivos aos quais ela acaba se relacionando, especialmente a depressão, a ponto, por exemplo, de um dos sintomas mais presentes nas emergências norte-americanas dos doentes dos doentes com enfisema crônico ou bronquite crônica é tristeza e depressão. Eles afetam negativamente a função diária de qualquer pessoa que tem essas doenças e reduzem muito a qualidade de vida impactando negativamente nessa rede de apoio nos seus cuidadores. Esse documento vai falar dessa classificação que é muito didática mas bastante prática também em relação a uma linha de cuidado paliativo primário, secundário e terciário. Essa abordagem primária é a qual nós buscamos que todos os profissionais de saúde independente da sua área de atuação tenham capacitação porque eles vão conseguir a partir da detecção precoce acesso dos sintomas explorar o sofrimento e buscar pelas intervenções que vão de fato tentar controlar esses sintomas e cuidar dessa rede de apoio traçando o que a gente chama de Advanced Care Planning ou o plano avançado de cuidados e dividindo e buscando chegar no Go of Care que são os objetivos de cuidado que a Patrícia mencionou anteriormente. Então eu não vou no olho do furacão procurar ou deixar para definir um plano avançado ou discutir os valores a biografia aquilo que é importante para um paciente ou pelo menos eu não deveria fazer isso. Eu devo fazer isso no momento anterior quando esse paciente tem condições de pensar e ponderar juntamente com a sua família com seus cuidadores sobre o que é melhor para ele como ele quer ser cuidado o que realmente vai ser possível trazer de benefício para a sua vida. E a partir de uma evolução da gravidade ou seja a intensificação e piora desses sintomas e piora do quadro clínico aí sim precisaremos de um cuidado paliativo secundário um cuidado paliativo terciário ao qual vamos muitas vezes pedir ajuda a um especialista em cuidado paliativo que tem um treinamento e uma expertise que é própria da sua área da sua atuação e aqui é muito importante a gente pensar que não é eu como pneu vou encaminhar para o paliativista e nunca mais vou ver o meu paciente não de forma alguma eu vou trabalhar mais em conjunto em sintonia com esse outro profissional para me auxiliar nesse controle e nessa definição do que é melhor para o paciente a partir dessa evolução da enfermidade esses parâmetros que o documento da TES traz são muito interessantes porque eles trazem dados palpáveis para nós na clínica em relação à função pulmonar aos sintomas às necessidades de cuidado às exacerbações à necessidade de terapias avançadas e em relação aos cuidadores então quando eu tenho um paciente com uma capacidade vital forçada ou um VF1 já menor que 50% isso acende uma yellow flag para mim esse paciente com certeza já deve necessitar pelo menos de uma abordagem primária de cuidado paliativo se eu tenho um MRC de 2 a 3 de maneira semelhante se eu tenho um paciente com uma funcionalidade pior caminhando menos do que 400 metros no teste caminhando de 6 minutos a mesma coisa múltiplas hospitalizações necessidade de O2 suplementar e todas essas outras medidas de suporte adicionais e à medida que isso vai se agravando ou seja piora da função pulmonar FVF1 abaixo de 30 MRC de 4 caquexia ou perda de peso acentuadas admissões frequentes em terapia intensiva o encaminhamento para o transplante pulmonar e todas as complicações relacionadas aos lutos tanto antecipatórios quanto o luto da perda do paciente são marcadores e limiares importantes dessa avaliação da pior progressão da doença e da indicação do cuidado paliativo eu trouxe esse gráfico também que eu acho que ele é muito representativo de como muitas vezes essa atenção primária deveria ser mais presente em algumas enfermidades e ela acaba chegando um pouco mais tardiamente especialmente aqui na doença pulmonar obstrutiva crônica e na doença intersticial pulmonar no câncer de pulmão e na hipertensão pulmonar às vezes os pacientes já têm pela própria gravidade que se põe inicial uma avaliação mais pronta até pela própria tradição que a oncologia tem em relação a isso e a gente observa que esse bem-estar ele é muito oscilante em quem tem fibrosa pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica ele vai caindo progressivamente essa qualidade de vida na hipertensão pulmonar e no câncer de pulmão ele se mantém em um patamar razoavelmente bom durante um certo tempo da doença mas quando o paciente piora ele costuma piorar e progredir para a morte rapidamente então é bastante importante estar atento a esses parâmetros de evolução e aqui eu só quero destacar que em geral historicamente esses pacientes tanto com doença pulmonar obstrutiva crônica com insuficiência cardíaca ou mesmo fibrose pulmonar avançada são encaminhados mais tardiamente para os cuidados paliativos e até por isso existe ainda desse conceito transplantar ou paliar como se fosse como se as coisas fossem excludentes ou até as expressões que a gente ouve às vezes eu vou paliativar o meu paciente como se fosse um botão de liga e desliga não cuidados paliativos não são apenas cuidados de fim de vida muito pelo contrário são cuidados que devem ser ofertados a todos aqueles que tem doenças ameaçadoras a vida e que implicam em grande sofrimento a eles desde o seu diagnóstico esse é um outro documento da European Society que fala especificamente para doença pulmonar obstrutiva crônica e intersticial que eu deixo a referência para vocês e pensando nos critérios de referência ele traz por exemplo que internações hospitalares frequentes a piora do status respiratório a maior agravamento dos sintomas físicos e emocionais esse declínio funcional e as necessidades de terapias avançadas de suporte são todos yellow flags e red flags para acenderem a nossa suspeição e a nossa necessidade de avaliação para cuidados paliativos claro junto com a progressão da doença de uma forma prática eu posso identificar usando algumas ferramentas também o SPICT que é um questionário que avalia e permite a gente identificar pessoas que estão sob risco de deterioração funcional e com necessidade de suporte de cuidados paliativos tem uma dimensão foi muito utilizada durante a pandemia ainda é bastante utilizada e tem uma dimensão específica para a doença respiratória em que eu posso avaliar paciente que está em falta de ar em repouso aos mínimos esforços que usa ou a dor de longo prazo se já precisou de ventilação para insuficiência respiratória se tem deterioração ou está sob risco de morte o BOLD também é outro critério para a doença com a dor obstrutiva crônica por exemplo a gente sabe que esse índice que correlaciona o VF1 o teste de caminhada de 6 minutos MRC e o IMC do paciente quando eu tenho aqui uma pontuação de 7 a 10 me dá uma sobrevida estimada em termos de 4 anos então a gente tem essas escalas que nos ajudam dentro da própria especialidade a questão ou a pergunta surpresa ela é muito utilizada em cuidados paliativos ela tem uma alta sensibilidade apesar de não ser tão específica mas você ficaria surpreso se o seu paciente morresse nos próximos 12 meses se a resposta é não eu não ficaria surpreso esse paciente certamente já teria indicação anterior a esse período de ser acompanhado e de ter direito a abordagem paliativa de maneira geral a gente pode pensar que VF1 abaixo de 30 oxigênio terapia necessidade múltiplas internações comorbidades caquexia perda de funcionalidade são todos critérios muito claros da necessidade de um segmento conjunto com os cuidados paliativos e uma frase que a gente usa muito nos cuidados paliativos é mais ou menos essa que ninguém abre pré-natal com 38 semanas a mesma coisa vale para o cuidado paliativo e isso que Patrícia também trouxe discutir no olho do furacão no olho da exacerbação sobre todas essas questões que dizem respeito ao como cuidar e o que é importante para alguém é muito mais difícil então a gente não quer que o cuidado paliativo se torne cuidado de fim de vida apenas aqui acho que só esse trabalho clássico que fala do cuidado do câncer de não pequenas células com o cuidado paliativo precoce e o cuidado padrão no standard que mostra essa diferença na curvatorial de sobrevida dos pacientes que receberam o cuidado paliativo precoce então para além de modificar a qualidade você também tem ganho de sobrevida sabemos que existem inúmeros sintomas que são muito frequentes em pacientes com doenças respiratórias desses certamente dispineia e tosse são dos mais frequentes mas broncorréia e hemoptisa são muito presentes também eu quis trazer esse conceito da dispineia total e que a gente para além da parte fisiológica física existe todo um componente emocional contexto toda a percepção em que a gente tem que de verdade procurar abordar tudo isso que envolve os sintomas afetivos de depressão essa busca por paz as questões sociais que estão envolvidas os sintomas e problemas físicos a não aceitação muitas vezes o estresse espiritual em relação ao significado da própria vida que os pacientes podem estar buscando as questões econômicas e a própria ansiedade e raiva presente em relação à doença existem inúmeras maneiras dela ser avaliada com escalas analógicas por exemplo a abordagem é uma abordagem multidimensional e ela sempre vai começar pelo tratamento da doença de base a abordagem psicossocial a reabilitação e sempre ao final sim as medicações as medicações podem e devem ser associadas para procurar para nos permitir um melhor controle dos sintomas uma outra estratégia é a gente lembrar dessas estratégias de conservação de energia então priorizando as atividades planejando os horários controlando o ritmo melhorando o posicionamento usando técnicas de respiração lift breathing tendo essa atitude positiva digamos assim dando suporte psíquico e orientando os pacientes a pedirem ajuda nas estratégias de crise confort é uma escala interessante eu trouxe mais a dispeneia mesmo para a gente poder sempre orientar e cuidar do nosso paciente chamar por ajuda observar as medicações especialmente os opióides tem bastante efetividade no controle da dispeneia o uso de dispositivos faciais de ventilação suporte com oxigênio e terapia as técnicas de relaxamento e as intervenções com o tempo então assim sempre reacessando o controle efetivo do paciente aqui eu trouxe apenas para mencionar e a gente vai poder na discussão conversar muito mais sobre isso sobre a questão das diretivas antecipadas então as diretivas antecipadas de vontade elas representam os valores e desejos que são manifestados pelo paciente o ideal é que elas sejam discutidas com o médico que promove o seu cuidado registradas em prontuário compartilhadas com a rede de apoio e elas se aplicam a doenças avançadas que em geral causam danos irreversíveis e quando que elas têm efeito gente quando o paciente quando a pessoa não é mais capaz de expressar a sua vontade é para isso que as diretivas são realizadas elas podem ou não ser registradas em cartório isso não é uma obrigatoriedade existe uma resolução do nosso conselho do conselho federal de medicina é a resolução 1995 de agosto de 2012 que trata especificamente de como elaborar e do que é pertinente a esse dispositivo que são as diretivas antecipadas e que é tão importante também estar presente no ambulatório de transplante pulmonar e só trago que elas vêm dessa origem lá do testamento vital do livro em Will foi discutido muito ao longo da década de 1960 nos Estados Unidos e também de uma outra forma chamada mandato duradouro em que eu posso eleger um procurador em saúde para me representar por fim eu acho que que eu quero trazer para vocês em relação aos cuidados paliativos é que é muito muito mas muito importante que cada vez mais nós tragamos essa abordagem o mais precoce possível na realidade dos nossos pacientes e esse cartoon essa charge ela traz isso na situação número um a paciente e o familiar não recebem as orientações ou mesmo os cuidados paliativos na fase do diagnóstico e portanto não há a definição de objetivos claros de cuidado e de um plano avançado e aí alguns meses depois de muita e muita chuva que se passou alguém lembra nossa tem os cuidados paliativos e vai lá e oferta esse guarda-chuva aqui olha isso aqui pode ser que ajude e aí a frase é obrigado eu gostaria de ter recebido isso antes mas eu já estou tão molhado já passei por tanta coisa que eu acho que agora talvez não faça mais diferença e aqui é o contrário isso foi desde o início naquela doença que é ameaçadora a vida que traz intenso sofrimento foi mencionado foi orientado e no momento que foi preciso ele estava lá então eu sou tão grato porque eu tenha tido isso na hora que eu precisei então acho que essa é uma das mensagens centrais para que a gente lembre-se sempre de que os cuidados paliativos eles têm que estar muito presentes na vida dos nossos pacientes nos nossos ambulatórios no cuidado dos pacientes com enfermidades respiratórias crônicas que passam também por agudizações agradeço demais novamente Priscila pelo convite a oportunidade de estar aqui para a Patrícia a sociedade brasileira é um orgulho imenso poder estar aqui e uma honra imensa poder estar aqui conversando com vocês e acho que vamos aí para o mais importante que a gente procurar discutir e conversar sobre esse tema tão importante obrigado Muito obrigada Pedro também pela excelente apresentação eu convido a todos os participantes quem nos está assistindo a mandar perguntas pode usar aí o ícone do QIA para a gente debater um pouco sobre esse assunto e vou começar falando algumas coisas acho que de pontos-chave dessa apresentação e foi esse o intuito quando a gente levantou esse tema justamente do ponto que acho que tanto a Pathy quanto você falou Pedro de não é um ou outro acho que eu trouxe essa provocação porque desde sempre desde que eu comecei a trabalhar com transplante desde que eu fui fazer minha especialização em cuidados paliativos a impressão que eu tenho na maioria dos locais que a gente trabalha é não, mas como assim ele está em lista mas está em paliativo não faz sentido mas como assim ele está em lista e tem limitações terapêuticas mas não vai transplantar isso é algo que é uma coisa educacional que a gente está aprendendo a gente está ensinando e a gente está batalhando para melhorar realmente qualidade de vida para todo mundo então acho que o começo era uma provocação mesmo para todo mundo da resposta final não é um ou outro são as duas coisas desde o princípio desde aquele quadro ali da ATS quando a gente tem uma pneumopatia grave muitas pessoas nos procuram e imagino que faça mesmo aí com a Patrícia aquele paciente que chega exacerbado ele nunca foi avaliado para transplante nunca passou numa avaliação exacerbou e chega num ambiente hospitalar e é solicitado uma avaliação para transplante eu queria que você falasse um pouco Patrícia por favor sobre a impressão que você tem da reserva que esse paciente tem a possibilidade de transplantar porque acho que isso é um dos pontos que diferenciam a possibilidade ou não de entrar em lista como que você vê a reserva que esse paciente tem com a capacidade de prosseguir com uma avaliação especificamente para o transplante sabe uma coisa que Pri Pedro e todos que estão ouvindo a gente uma coisa que me chama muito a atenção é exatamente o começo da sua fala dentro do próprio meio médico não existe esse conceito de que não é isto ou aquilo e as coisas podem caminhar juntas dentro do meio médico existe um conceito infelizmente de transplantar a qualquer custo e transplantar no final ou na exacerbação na agudização exatamente o cenário que a gente evita então eu já recebi algumas avaliações alguns pedidos de avaliação exatamente nesse contexto vindo de colegas médicos para que a gente avaliasse um paciente com uma doença ninguém está questionando a doença com monar crônica grave avançada e o questionamento nunca foi esse mas que a gente fizesse avaliação para transplante do paciente exatamente no momento em que ele está com um risco muito alto de morte iminente então aquele momento definitivamente você não consegue avaliar no melhor do paciente o estado nutricional a capacidade funcional o potencial de reabilitação desse doente e mais ainda você não consegue oferecer a ele melhoras nesses quesitos para que ele que ainda não estivesse pronto para o transplante pudesse se preparar para o transplante então me chamou muito a atenção a primeira vez que eu vi essa situação foi com você você deve se lembrar bem a gente era quase sete horas da noite e a gente no ambulatório e chegou um paciente na maca e aquilo assim foi muito assustador para mim eu lembro até o nome dele era Raimundo nossa o nome dele não vou lembrar mas foi muito assustador porque assim é um encaminhamento que vem de um colega médico então a gente aqui no Rio a gente lidou com uma situação muito difícil no começo da implantação do programa de transplante com moral e que felizmente melhorou bastante que foi a questão de referenciar o paciente num momento muito tarde mas ainda assim nesse momento em que a gente já consegue receber pacientes em um momento mais adequado para avaliação a gente ainda recebe vez ou outra esse pedido para avaliar o paciente no momento de agudização definitivamente não é o melhor momento e essa questão uma outra questão que você não me perguntou agora mas que eu queria trazer para você e para o Pedro que me chamou muito a atenção essa questão de não serem ofertados os cuidados paliativos logo no diagnóstico da doença grave então o doente chega a gente já está tendo uma mudança de cultura em relação ao encaminhamento para o transplante aqui no Rio tem sido assim a gente está conseguindo mudar a cultura e o doente chega antes mas ele chega e sequer ouviu falar chega com uma doença grave com muita dispineia e com todas as implicações psicoafetivas da dispineia e só quem já teve falta de ar sabe como é grave sentir falta de ar e na verdade eu só posso falar de uma crise de asma não posso falar de nada muito diferente disso do ponto de vista pessoal mas como médica é realmente assustador e o doente chega sem sequer ter sido apresentado ao conceito de cuidado paliativo diante de uma doença tão grave então respondi a pergunta mas devolvo para vocês dois esse questionamento por que o doente chega tão imaturo por que o doente chega tão por que os médicos ainda estão tão imaturos em trabalhar paliação no doente grave independente da questão da indicação do transplante pulmonar e o que que vocês trazem na experiência de vocês para isso posso começar Pedro eu te passo a palavra em seguinte até para eu queria que você complementasse uma questão eu acho que parte dessa dificuldade ainda é falta de conhecimento né a Raquel até levantou uma questão aqui no chat eu vou abrir para vocês questionando sobre a implementação a possibilidade da pneumologia ser um pré-requisito para a prova de título de cuidados paliativos a gente está trabalhando isso frente à sociedade brasileira a gente já fez uma solicitação para a MB mas ainda não é algo que está tão divulgado dentro dos pneumologistas dentro da disciplina da pneumologia que o cuidado paliativo é algo essencial a gente vem tentando implementar isso e tem volta o convite que o Pedro já fez a gente vai ter o terceiro curso nacional de cuidados paliativos em pneumologia agora em Brasília os dois primeiros anos foi um sucesso eu tive o prazer de poder participar dos dois junto com o Pedro e esse ano a gente está tentando sempre trazer coisas novas para falar mas eu acho que é uma oportunidade para o pneumologista ter um contato com o cuidado paliativo também dentro do transplante dentro do cenário do transplante eu acho que cabe a nós entre os transplantadores tentar promover um pouco isso então eu falo pela experiência que eu tenho principalmente no hospital das clínicas no INCOR a gente via o paciente chegando muito cru sobre a doença dele sobre o conhecimento da gravidade da doença dele e era um paciente que estava iniciando uma avaliação para um transplante ele não tinha noção do que que era um transplante e de riscos e de sobrevida e por conta disso a gente acabou organizando um ambulatório que chama Ambulatório de Diretivas Antecipadas de Vontade em que todo paciente que vem encaminhado para avaliar para transplante a gente tenta fazer um encaminhamento para esse ambulatório para falar sobre cuidados paliativos para falar sobre a gravidade da doença e para tentar estimular a elaboração de uma diretiva antecipada de vontade mesmo que não seja um texto corrido um modelo a gente usa o modelo da Lucena D'Adalto que o Pedro até colocou ela como referência no slide falando de diretivas mas a gente deu uma adaptada para um cenário de transplante mas na prática a gente percebe que às vezes os pacientes nem querem preencher aquilo eles querem falar sobre o assunto e a imensa maioria não vou dizer todos mas a grande maioria dos pacientes agradecem muito a oportunidade de poder falar sobre a sua finitude mas isso acabou que foi uma iniciativa do próprio centro de transplante de oferecer isso para os pacientes então eu acho que a gente tem que ter formação disso a gente tem que ter técnica e curso para aprender a se comunicar com os pacientes não são conversas fáceis mas isso deve ser estimulado com oportunidades como essa da gente discutir e aí eu queria terminar o jogo da pergunta para o Pedro para saber qual que é a sua experiência de aplicar diretivas num contexto de exacerbação porque no ambulatório é uma coisa difícil mas vai eu ainda tenho uma prática mas naquele contexto de UTI num contexto de que o paciente chega exacerbado e está já no meio da chuva como que a gente faz essa como que a gente aplica isso nossa só fogueira maravilha vamos chegar lá vou começar com a parte e finalizo aqui tem várias questões então tem vários trabalhos que mostram que quanto mais jovem o profissional quanto maior a sobrecarga de trabalho e quanto mais vínculo ele tem com o paciente maior a dificuldade que ele tem em abordar a questão da finitude ou a questão de discutir o que é importante caso as coisas não passem da melhor maneira no melhor cenário possível então esses três pontos são pontos importantes da realidade médica digamos assim mas certamente existe uma questão cultural se nós remontarmos de onde vem os cuidados paliativos eles remontam principalmente pode remontar há muito tempo atrás mas eu vou pegar aqui do século passado para cá eles remontam especialmente ao movimento hospice que se iniciou na Inglaterra nos anos 60 e o St. Christopher Hospice é uma referência em isso a Cicely Sounders também e nesse momento o cuidado paliativo era muito fase final de vida se associava o cuidado paliativo com fase final de vida e como Priscila trouxe muito bem eu não quero ser o portador da notícia ruim eu não quero ser o mensageiro do rei que ao dar a notícia vai receber uma punhalada pelas costas porque morte é o mensageiro então existe ainda um despreparo nós não temos na nossa formação seja na graduação na residência parabéns para a SBPP porque fez o SBPT acolhe a gente conseguiu colocar nesse SBPT acolhe um módulo que foi só de comunicação de mais notícias e de discussão de diretivas trabalhando com os residentes até role play encenação que a gente deseja fazer lá no curso de cuidados paliativos lá em Brasília vai fazer mas essa cultura de que o cuidado paliativo é igual a terminalidade me afasta eu como o pneumologista que tenho que manter a esperança do doente eu não vou entrar nisso então muitas das vezes eu vejo os profissionais com esse pensamento com essa dificuldade e muitas vezes também com a dificuldade de lidarem com a própria finitude com a própria questão com as questões filosóficas com as questões espirituais que transcendem religião o que dá sentido o que de fato te coloca em contato com algo maior então nesse sentido se eu não tenho esse preparo fica muito difícil de eu conseguir abordar alguém em relação a isso ainda mais na realidade que a gente sabe que às vezes as consultas são a cada 20 minutos 30 minutos quando muito 30 minutos então assim é a última coisa que a pessoa vai entrar em contato ela passa para o ambulatório em geral da frente e se lá tiver algum cuidado nesse sentido então são acho que são muitas camadas para a gente para a gente conseguir refletir e espero que tenha respondido e Pri sim eu trabalho numa UTI oncológica eu acabo recebendo muitos pacientes em suficiência respiratória por uma série de fatores seja porque eles têm uma doença estrutural pulmonar seja porque eles têm efeitos colaterais das drogas que buscam tratar os pulmões a gente sabe especialmente agora com as imunoterapias tem uma série delas que apresentam que trazem risco aumentado de pneumonia e é um cenário muito difícil quando você tem que discutir isso ali no momento mais grave tudo isso exige preparo tudo isso exige exige presença tudo isso exige fundamentalmente a capacidade de você por mais difícil que seja estabelecer um vínculo e se conectar com aquele paciente com aquela família que está ali presente e isso gente não são palavras bonitas isso são competências competências que são ensináveis que são aprendíveis e que são treináveis a gente sabe eu vivo essa realidade lá é nítido que as pessoas que têm mais habilidade e treinamento em relação a isso têm muito menos reclamações compliances queixas inclusive processos e os que não têm têm muito mais queixas reclamações compliances e processos também por quê? porque não conseguem estabelecer relações de confiança né pra nós assim Patrícia trouxe ela tem a da asma eu tenho de quase afogado e de ver os nossos pacientes assim eu não ouso dizer isso mas espinéia e dor são coisas muito 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 graves e muito prejudiciais à vida e à sanidade de qualquer ser vivo e a gente não olhar pra isso com o mesmo valor que a gente dá pra fazer um brilhante diagnóstico e pra escrever um excelente medicamento e nutrar ou não sei o que lá não pode ser assim né eu acho que a gente tá num momento em que a gente precisa discutir de fato o que que é importante e um ponto até que a gente talvez não tenha abordado porque o tempo não deu existe uma discussão inclusive bioética sobre a equanimidade e a a questão econômica econômica mesmo né e de justiça em relação a todas essas terapêuticas que a gente propõe então acho que tudo isso tá no âmbito dessa multidimensionalidade do cuidado paliativo sabe eu concordo plenamente eu acho que essa questão econômica vou abordar em alguns segundos mas eu acho que o que você falou e que eu trazendo o que eu trouxe também é uma questão de técnica eu acho que é uma questão de vou estudar como realizar comunicação a gente tem que aprender a falar isso a fazer isso né e ninguém nasce às vezes eu faço discussão junto com os ex-identes nossa mas você fala de uma maneira tão calma gente isso não não nascia um dia uma luz e me ensinou né como conversar assim foi quebrando muita cara foi fazendo certo foi fazendo errado foi aprendendo técnicas e vendo o que funciona para um o que não funciona para os outros e principalmente fazendo e assim fazendo e fazendo e fazendo é cansativo às vezes porque é uma carga não só física mas principalmente emocional de você estar sempre sendo o portador da má notícia né sempre estar sendo o mensageiro do rei e a gente tem que ter uma saúde mental e um cuidado nosso da equipe de saúde muito grande para a gente não adoecer aquilo e não acreditar que a gente que é o portador da má notícia realmente é o causador daquilo né então muitas vezes eu falo não fui eu que causei essa doença no paciente eu estou contando uma notícia trágica para a mãe daquele paciente que o filho dela vai morrer mas a culpa não é minha não é porque não vai transplantar ou não é porque não tem um tratamento curativo não fui eu que causei isso então a gente tem que saber separar e acho que isso é muito diferente é muito difícil e eu vejo isso como um fator dificultador para muitas pessoas fazerem essa abordagem né de conseguir se comunicar porque parece que se eu não estou aceitando transplantar a culpa é minha né fui eu que causei tudo aquilo e não é assim né acho que você está com a mãozinha levantada aí Pedro você quer é só porque eu lembrei de duas coisinhas uma é exatamente isso que você falou cuidado paliativo é equipe e a equipe precisa ser cuidada né a equipe do transplante precisa ser muito bem cuidada ela lida com questões muito delicadas ela está exposta a sofrimentos muito intensos e é preciso olhar com muito com muita delicadeza para uma equipe como essa porque o sofrimento moral pode ser muito grande as variáveis as quais você está sujeita a chegar a cogitar que você não fez o seu melhor são muitas então é muito importante isso sabe você trouxe e o outro é só uma anedota de um outro serviço em que era um paciente com câncer de pulmão cujo diagnóstico tinha meses mas que era um gol de 4E com um enfisema bolhoso como eu não via há muito tempo e o pedido de avaliação pelos cuidados operativos foi feito na véspera do óbito dele então ele não tinha passado em nenhum momento da evolução ninguém nunca tinha falado sobre cuidado paliativo com ele com a família e tal então é por isso que eu falo assim é importante a gente refletir como isso transpassa a nossa própria realidade profissional dentro da nossa especialidade tem um estudo que às vezes eu mostro de transplante hepático eu vou não vou saber os números todos de cabeça mas para vocês terem essa noção que mostra pacientes que entraram em lista para transplante de fígado daqueles uma porcentagem considerável dos pacientes não fizeram transplante ou porque morreram ou porque foram retirados de lista e isso eram em torno de 200 pacientes e desses 218 pacientes tiveram foi oferecido o serviço de cuidado paliativo sendo que desses 18 17 foi durante a internação e desses 17 14 foi nas últimas 48 horas de vida então dentro do transplante acho que o cuidado paliativo é algo extremamente importante lá desde o diagnóstico se eu penso para encaminhar para o transplante já deveria estar em cuidado paliativo e puxando um pouco esse fator econômico daí eu queria ouvir um pouco também da Pathy a experiência dela eu falo isso porque eu já vi isso nos dois centros que eu trabalho às vezes as pessoas se preocupam em encaminhar o paciente para transplante mas não se preocupa com o básico que é se a pessoa tem comida em casa se essa pessoa tem um cuidador se essa pessoa tem saneamento básico então eu já fiz avaliação de paciente que não tinha nada disso ele morava numa casa de ocupação ele não tinha nenhum cuidador ele não tinha nenhum ser humano que pudesse zelar por ele ele não tinha trabalho ele não tinha renda ele não tinha saneamento básico e muito provavelmente ele nem comia todos os dias e esse paciente vem encaminhado para transplante sendo que o básico a parte econômica básica não foi oferecido e daí o que eu vou fazer com esse paciente no transplante é angustiante dar essa alta a gente eu estou fazendo um levantamento tem um levantamento parcial desses dados mas acho que eu pretendo publicar isso em breve dos últimos 10 anos do INCOR mais ou menos mais da metade das altas envolviam alguma condição não médica ou seja era o paciente que não sabe nada sobre a doença é um paciente que não é aderente é um paciente que não tem cuidador é um paciente que não consegue se manter fora da cidade natal e isso é algo muito triste no país que a gente vive e aí eu queria ouvir um pouquinho da Patrícia como que é a sua experiência com isso Patrícia também imagino que você também se depare com essas questões econômicas e eu sei que está todo mundo aí querendo saber dose de morfina mas eu acho que isso essa questão socioeconômica é algo muito importante e que mais uma vez é o básico de que todo pneumologista deveria ter essa noção é assustador você estava contando e dirigindo a pergunta para mim eu estava me lembrando de uma paciente que eu atendi há umas duas ou três semanas e ela chegou na consulta e acompanhada da filha e ela não sabia muito bem o que ela tinha ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo ali mas uma coisa ela sabia doutora por favor diz que eu não preciso do transplante pelo amor de Deus porque eu não quero isso de jeito nenhum para a minha vida e aí eu olhei para ela e falei assim bom quase que o que a senhora está fazendo aqui porque a senhora não preenche o primeiro requisito básico que é o desejo do paciente e aí eu perguntei a ela eu tive a curiosidade de perguntar você disse isso para a sua pneumologista você explicou que você não quer de jeito algum ela te explicou o que é o transplante você está dizendo isso porque você está assustada me conta a história do tratamento da sua doença e do cuidado com a sua doença ao que ela respondeu para mim a minha pneumologista acha que eu tenho uma vida muito ruim uma qualidade de vida muito ruim e que eu preciso de um transplante só que eu estou super feliz eu morro de medo de transplante e eu queria na verdade outro pneumologista com quem eu pudesse discutir melhor outras opções porque esse transplante doutora Patrícia eu não quero de jeito nenhum é uma alta fácil se opõe um pouco a esse questionamento econômico que você trouxe que é um questionamento assim muito frequente sobretudo para a gente aqui no Rio de Janeiro é algo assim extremamente frequente a maior parte das nossas altas discussões não são porque o doente não preenche critério funcional de indicação de transplante ao contrário a maioria apesar da melhora nos últimos anos no Rio de Janeiro a maioria ainda chega um pouco mais tarde do que deveria mas a maior parte das nossas discussões versa em torno dessa situação os pacientes não tem quem cuide eu atendi essa semana um paciente que chegou com uma senhora e é um paciente que a gente está revendo inclusive a posição dele em lista se é um paciente que deve seguir listado porque ele chegou com uma esposa essa semana apresentou como esposa e eu não entendi nada porque na consulta anterior a esposa era outra e na consulta com a enfermagem a esposa era uma terceira e aí eu perguntei a ele seu fulano esta é a sua esposa ele é doutora e eu perguntei claramente e a outra a outra era uma amiga eu falei mas o senhor disse que era esposa doutora abafa porque eu sei que eu preciso de um cuidador então eu estou tentando me virar com o que eu consigo pagar para que eu tenha um cuidador porque eu já entendi que sem cuidador eu vou sair da lista assim talvez não devesse nem ter entrado mas são coisas relacionadas ao aprendizado e ao amadurecimento do nosso centro que é um centro novo mas são questões que se alguém me contasse antes de eu trabalhar com transplante eu não iria acreditar coisas assim inacreditáveis o paciente não mastiga e recentemente ele vomitou uma coxa de galinha inteira porque ele entende que engolir sem mastigar é melhor para ele não se cansar por causa da falta de ar então são coisas assustadoras assim eu acho que a gente tem um monte de história para contar ainda além daquelas que a gente já divide aí no dia a dia que eu divido com você para você me ajudar é assustador assustador e lamentável né sim mas acho que isso é um ponto importante da gente trazer para a discussão porque é isso assim não é incomum num cenário de agudização a gente se preocupar também com o pulmão e como é que eu vou melhorar esse pulmão e esquece que o paciente traz uma bagagem de vida e de questão socioeconômica e de crenças e valores que a gente esquece de perguntar né é o vou encaminhar para o transplante mas eu nem perguntei se o paciente queria isso é alta mais fácil não quero ah então vai viver tranquilo tá tudo bem eu não tô aqui para convencer ninguém a fazer nada né mas é aquela preocupação eu vou salvar a vida do paciente eu vou fazer o que tem que ser feito eu vou encaminhar para o transplante que vai resolver a vida mas mas pera volta um pouco esse paciente tem um suporte uma rede de apoio e acho que para quem não trabalha com esse tipo de paciente no dia a dia não tem noção de o quão importante é o paciente ter uma rede de apoio ter um cuidador ter alguém que olhe para ver se o paciente está tomando remédio direito ou não porque isso interfere diretamente no resultado do transplante né não é incomum às vezes o paciente pede cuidador e para de tomar remédio e para de tomar remédio morre e daí eu falo que são dois que morrem o que operou e não deveria ter operado e o que estava na lista e não conseguiu operar né então acho que no contexto de um paciente agudo é importante a gente tentar olhar esse contexto não médico eu digo a assistente social sempre briga comigo que eu falo que é tudo contexto social e ela acha que é tudo da assistente social eu falo não é é tudo que não é da parte clínica da parte cirúrgica né mas essa questão de saúde mental do paciente de quem é a rede de apoio de como que o paciente vai se manter ah o paciente veio do Acre ele não consegue fazer o transplante em São Paulo nem no Rio de Janeiro morando no Acre ele vai ter que mudar do Acre para uma dessas cidades ele tem condições de fazer isso? não o cara é arrimo de família tem três filhos pequenos e não vai conseguir ninguém para vir junto então pera isso é um impeditivo isso a gente tem que ver antes porque senão a gente vai falar para esse paciente que o transplante vai resolver a vida dele e as palavras elas não podem ser removidas o que foi dito foi dito e a partir do momento que a gente coloca essa semente no coração do paciente ele vai entender que ele vai morrer porque o serviço de transplante recusou e não porque ele tinha alguma condição que impedia a cirurgia em si de acontecer por exemplo não tinha rede de apoio não tinha a possibilidade de mudar de estado então a gente tem que tomar muito cuidado até como essa abordagem é feita com os pacientes eu falo muito eu não gosto quando os pacientes me falaram que o transplante é a minha única opção transplante não é a única opção transplante é uma opção a gente vai trabalhar com várias opções mas nunca falar para o paciente é sua última chance é sua única chance eu acho que as palavras tem um poder muito grande na vida dos pacientes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente diz o Pedro levantou a mão fica à vontade Pedro é só para corroborar isso que você está falando e como os cuidados preparativos devem trabalhar muito em conjunto porque é exatamente o que você trouxe é o DAN é o diagrama de avaliação multidimensional então eu não olho só o órgão pulmão que está ali na minha frente doente que precisa ser substituído não existe uma pessoa um ser humano que está ali que está num contexto de vida que tem uma função social uma função econômica que tem expectativas que tem ansiedades que tem desejos que tem toda uma questão psicoafetiva então se eu não consigo enxergar toda essa complexidade que é cuidar de um outro ser humano eu verdadeiramente preciso fazer um exercício de auto análise e verificar será que eu realmente estou sendo um cuidador para além de ser um técnico que sabe prescrever tal medicação ou solicitar tais exames eu realmente estou disposto a cuidar de outra pessoa porque cuidar de uma outra pessoa envolve todas essas questões e é por isso que a gente também precisa se cuidar porque isso exige muito de nós mas do contrário não acaba sendo verdadeiramente efetivo e essas lacunas chegam para vocês alguém que encaminha uma pessoa que não teve um mínimo de avaliação social econômica e a gente sofre porque essa mistanásia vai parar na nossa frente essa morte social daqueles que foram excluídos sim a Raquel trouxe um levantamento aqui que quando é feito a solicitação do TFD isso é explicado para o paciente eu concordo Raquel não vou colocar toda a culpa também no médico que encaminha mas eu acho que o sistema como um todo que a gente trabalha infelizmente está aquém do ideal tem uma questão também que é o que o paciente entende a gente sabe disso porque às vezes tudo é explicado e o paciente ainda mais quando a gente está comunicando uma notícia difícil como você vai precisar de um transplante ou vou te encaminhar para o cuidado paliativo você tem uma doença grave o paciente para de escutar cinco segundos depois que você falou a notícia ele já não escuta mais nada e às vezes mesmo a gente tentando explicar todas essas questões o paciente se perde no meio do caminho porque a cabeça já foi para outro lugar em relação ao TFD eu falo do lado de quem recebe a gente vê muita dificuldade do próprio servido do próprio governo em liberar o TFD então às vezes é um TFD que eles dão um pagamento para o paciente para o cuidador que é insuficiente para os gastos necessários para morar em outra cidade em outro estado a gente vê eles dificultando muito o paciente só pode ir para São Paulo uma vez por mês e às vezes ele vai precisar vir mais de uma vez por mês para fazer exame para fazer outras coisas então a nossa parte da minha preocupação enquanto médica transplantadora é que às vezes esses benefícios são aquém da necessidade do paciente e aí alguns pacientes dependerem só disso para conseguir encarar um processo de transplante é algo muito difícil porque às vezes ele vai precisar de algo a mais então acho que isso é algo para a gente pensar o que eu recomendo para quem está lidando com o paciente para fazer o encaminhamento primeiro lugar encaminhamento precoce eu acho que ficou claro que esse cenário de agudização é o pior momento possível para avaliar o paciente muitas das vezes ele não vai ter condições clínicas de ser avaliado nem de fazer o transplante então preferencialmente fez o diagnóstico principalmente doenças como FIP mangiomatose capilar algumas doenças que a gente já sabe que o prognóstico é pior já faz o encaminhamento no momento do diagnóstico mesmo que o paciente não esteja hipoxêmico mesmo que o paciente nunca tinha pensado nisso porque a probabilidade daquela doença piorar e evoluir é muito grande tem as escalas prognósticas de todas as doenças tenta encaixar o paciente nessas escalas prognósticas para encaminhar precocemente eu não lembro quem que perguntou se foi a Raquel ou se foi a Marise sobre a dificuldade de encaminhamento para o transplante a SBPT promove eu sei que tem disponível e aberto para marcar uma consulta com ou a gente ou o pessoal do Sul vai fazer uma avaliação de discussão de caso clínico se necessário e no INCOR a gente tem o serviço de teleinterconsulta disponível para o país inteiro para discutir o caso médico com médico mesmo sem o paciente aliás idealmente sem o paciente presente para a gente orientar isso se é o caso de encaminhar para transplante ou não e aí a gente consegue até orientar a parte de como pode ser feita essa conversa de uma maneira mais clara mais leve mais objetiva mas eu acho que o principal aqui e reforço mais uma vez o convite é a gente se especializar em como fazer essas abordagens e daí encontros como esse cursos como o que a gente vai ter em Brasília em novembro de cuidados paliativos em pneumologia são essenciais para a gente aprender acho que a gente nunca pode parar a nossa educação médica acho que isso é uma chave importante um segredo importante de a gente tentar continuar fazendo a nossa parte da melhor maneira possível eu não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer posso só compartilhar senão a Alicia vai puxar minha orelha aqui depois perfeito está aparecendo está aparecendo está aparecendo aí gente convite feito oito e nove de novembro tá bom lá na sede da SBPP em Brasília terceiro curso nacional de cuidados paliativos as inscrições já estão abertas perfeito vocês querem fazer alguma consideração final Pathy palavra se o clima em Brasília estiver bom para os asmáticos de repente eu vou lá aprender novembro é uma época boa já começou os últimos anos foi tranquilo eu só queria agradecer a você e é um prazer conhecer o Pedro e agradecer a você Pri mais uma vez que fez tanta parte faz ainda muita parte da minha formação como médica transplantadora está sempre aí disponível para a gente discutir os casos difíceis aqui do Rio e agradecer ao convite para a gente discutir um tema tão importante e tão difícil e um tema tão novo para todo mundo até para a gente mesmo eu que trabalho há menos muito menos tempo do que você com transplante pulmonar para mim também isso tudo foi uma novidade nos últimos anos e eu só estou aqui para aprender obrigada Pri obrigada Pedro pela companhia obrigada você Pedro palavras finais passo da Patrícia as minhas palavras agradeço imensamente o convite Priscila companheira querida que a gente vai nessas nessas embranhadas nessas lutas né Pri conhecer a parte trocar essas ideias e poder conversar e a gente poder tentar construir essas pontes para aproximar cada vez mais né e acho que uma uma mensagem talvez seja essa de buscar efetivamente pensar em cuidado paliativo de uma maneira mais precoce mais presente no cotidiano de nós pneumologistas que cuidamos de pacientes com doenças tão graves avançadas e ameaçadoras a vida que trazem que trazem tanto sofrimento e dizer que o país vive um momento muito importante que foi aprovada a primeira política nacional em cuidados paliativos isso tem uma repercussão tanto em termos do ensino da pesquisa e sobretudo da assistência e a pneumologia deve estar caminhando junto com a academia nacional de cuidados paliativos e as sociedades que buscam a implementação dos cuidados paliativos para todo o nosso país obrigado Pri obrigado SPPT obrigado Pathy uma honra estar aqui ok queria agradecer mais uma vez a presença de todos agradecer vocês pelas excelentes palestras e a oportunidade de discutir esses assuntos que eu tanto gosto e é isso obrigado gente boa noite para todo mundo e boa semana espero ver todos vocês em Brasília boa noite boa semana boa noite boa semana